Cidadania, senhor presidente, cidadania é contra essa obstrução, até porque nós queremos que a CCJ possa deliberar, somos a favor da PEC da prisão em segunda instância, é importante que ela seja aprovada dentro da CCJ, está muito evidente que essa obstrução se dá exatamente para parar aquela comissão, então vamos cumprir aqui nosso papel, não há divergência de mérito nessa matéria, então nós vamos orientar não e fazer o apelo para que aqui a sessão seja encerrada, permitindo que a CCJ possa funcionar ainda hoje, deliberando sobre a PEC da prisão em segunda instância.